Um país com exuberância natural, rico em biodiversidade e que luta para garantir a preservação de seus biomas, tem como princípio a proibição de qualquer tipo de caça. A lei é de 1967, mas apesar de antiga, é ela que garante a preservação e o cuidado das diferentes espécies que compõem a fauna do nosso país. Não fosse uma exceção. Desde 2013, uma instrução normativa do IBAMA permite que o javali seja caçado. O documento tem como justificativa um possível perigo que o animal oferece aos seres humanos, aos animais domésticos e silvestres e à produção agrícola e pecuária. Mas você não tem nenhum documento que potencializa qual é o grau de impacto econômico que esse animal causa a nossa agricultura. Mas, mesmo assim, você teve um potencial grande de pressão, de lobby. bastante das pessoas que gostariam de efetuar a implementação da caça aqui no Brasil, quer seja pelo potencial esportivo. Muitas pessoas gostam, a gente não entende muito isso, mas gostam de caçar, de matar animais. E outros é o potencial mesmo econômico. Você tem o lobby das indústrias de armamentos, que o Brasil é um país grande com um grande potencial de lucros para eles. Então, é isso que motivou, em parte, uma grande pressão dentro do Congresso e dentro do órgão ambiental federal, o IBAMA, para que se constituísse um grupo de estudos, uma instrução normativa do IBAMA, em janeiro, a instrução normativa nº 3 de janeiro de 2013, que declarou a possibilidade de caça ao javali. A instrução normativa faz a liberação da caça com o objetivo de controle da espécie, um mecanismo para diminuir a quantidade de exemplares e atenuar a proliferação do javali pelo território brasileiro. O javali, ele não tem predador natural na fauna brasileira, porque ele acaba atingindo um tamanho muito grande, os maiores mamíferos que nós temos seriam a anta, mas que tem pequeno número, os catetos e os queixadas. Então, só para que a gente tenha uma ideia, os javalis podem facilmente, os machos, passar de 200 quilos. Então, o predador, ou o maior predador que nós temos aqui nas Américas, é aqui na América do Sul, e particularmente no Brasil, é a onça-pintada. Ela poderia, claro, um filhote, uma fêmea, dificilmente um adulto. Mesmo assim, ela poderia, se eles não defendessem um grupo. Pode haver um predador natural, mas ele não é capaz de realizar naturalmente o controle dessa espécie exótica, invasora, classificada pelo Ibama como espécie exótica e invasora aqui no Brasil. Após mais de 10 anos da liberação da caça do javali, os dados do próprio Ibama apontam claramente que a estratégia não tem funcionado. Então, há uma orientação entre os caçadores de você sempre ter o que caçar. Então, o objetivo de controle mesmo, de erradicação da população, é tudo uma farsa. O grosso dos caçadores não tem o objetivo de erradicar a caça no Brasil. Se eles fazem isso por esporte, por diversão, se eles atingem a meta de diminuir a população, eles também terão menos atividades e menos indivíduos para bater. Isso claramente mostra que continua havendo soltura criminosa. Isso e mais os registros do Ibama, que mostram que durante o período analisado, em torno de 3 anos, cada caçador caçou menos que um javali durante 3 anos, mostrando que é atividade de final de semana. Mais que isso, a grande maioria dos animais caçados foram machos. E você não faz manejo populacional. Os caçadores, para perpetuar a caça, acabam soltando as fêmeas e levando os filhotes ou para recriar no fundo de quintal, naquelas criações do fundo de fazenda, ou para soltura futura em lugares que não existiam a presença. Então, se você olhar o mapa do Brasil, verificando onde há percepção de presença, ele salta os lugares, ou seja, parece que ele foi distribuído de forma criminosa, como aconteceu e acontece nos Estados Unidos. Segundo o Ibama, o número de municípios com registros de presença do javali teve um grande aumento na última década. Em 2012, foi registrada a presença do animal em 319 municípios brasileiros. Já no ano de 2022, foram 2.010 municípios com registros da presença do javali. O período de dispersão do javali pelos diferentes biomas brasileiros coincide com o surgimento dos clubes de caça, uma estratégia de manejo que acabou virando um tipo de negócio e de lazer. A caça, que é definida como a única maneira de fazer esse controle efetivo do javali, na verdade, tem essa finalidade mais de possibilizar essa prática esportiva, entre aspas, essa parte de leite de algumas pessoas que gostam mesmo da prática da caça. Os dados do Ibama apontam que o número de autorizações para a caça do javali aumentou de 76,4 mil no ano de 2020 para 239,5 mil em 2022. Ao mesmo tempo, o número de registros de CACs, os colecionadores, atiradores e caçadores aumentou de 70 mil em 2018 para 558 mil em 2022. É bem uma, digamos assim, uma porta de entrada para que esse lobby se estabelecesse a caça aqui no Brasil. A partir da determinação dessa instrução normativa, você cria muito mais potencial de você ter um lobby aí que já é grande, já existe PLs, projetos de lei, que inclusive quer provar a caça esportiva mesmo. Não fala nada mais nem em caça de controle, é caça esportiva mesmo, inclusive sobre determinados animais silvestres no Brasil, não só exóticos invasores. Se colocou por muito tempo aqui no Brasil e nos Estados Unidos que a caça diminuiria. E o que nós estamos percebendo é que onde a caça está aumentando. Como se explica isso? Baixa efetividade da caça associada com soltura criminosa. A sugestão que nós fazemos é que haja o controle, mas que haja o controle não apenas dos machos, mas também das fêmeas e dos filhotes. O controle é necessário. A espécie, além de ser invasora, causa impactos ambientais e é um vetor de perigosas doenças que podem contaminar o homem e também outros animais. Então quando as pessoas caçam um javali, comem a carne, eles podem adquirir toxoplasmose. Quando eles têm contato nesses charcos, eles podem adquirir leptospirose. Quando eles acabam, durante a caça ou na caça, tendo contato com os carrapatos, principalmente o carrapato estrela, eles acabam estando sujeitos à febre maculosa. Quando eles adentram esses locais e têm contato com animais positivos, nós vimos que os javalis acabam servindo de repasto para morcegos hematófagos, esses caçadores estão expostos ao vírus da raiva, uma doença letal. O segundo problema é o do problema da saúde animal. Então os javalis podem, por exemplo, passar a doença de Algevski, que é uma doença que deve ser restrita aos suídeos, mas que o javali pode, e nós vimos positivos, um animal positivo em Goiás, ele pode transmitir colocando em risco a nossa fauna nativa. E também as criações comerciais. O javali tem um impacto ambiental, porque ele acaba, no ele chafurdá, ele acaba assoreando as nascentes, ele acaba destruindo também, ele tem impacto até no ciclo da araucária, porque ele acaba comendo os pinhões e não deixa para aquela fauna nativa que estava acostumada, que depende, tanto aves quanto roedores, pequenos roedores, que dependiam, que dependem do ciclo do pinhão para sobreviverem. Outro impacto observado tem relação com a sua característica territorialista. Os javalis se apropriam de fontes de alimento e acabam afugentando as outras espécies de animais. Em 2023, as emissões de novas autorizações de caça ao javali foram temporariamente suspensas. Apesar de ter gerado expectativas para a criação de novas políticas de controle, a suspensão das autorizações de caça ocorreram para que fosse feita uma readequação de procedimentos a partir do Decreto Presidencial nº 11.615, de 2023. O decreto estabelece novas regras para compra, registro e porte de arma de fogo. Então, é necessário que se haja erradicação do javali, sem dúvida, por todos esses motivos. Agora, há necessidade de caça esportiva para se fazer o controle? Nós acreditamos que não. O que nós sugerimos com essa experiência que nós tivemos aqui nos Campos Gerais, também em São Paulo e Sul de Goiás, foi que o controle deve ser feito, mas deve ser feito de forma institucional, provavelmente por empresas especializadas. Eu acho que não tem cabimento na sociedade avançada, numa sociedade brasileira como a nossa, que vivemos intensamente o meio ambiente, que vivemos essa exuberância de biodiversidade que nos oferece os biomas brasileiros, que a gente tem ainda a caça permitida no Brasil. Seja pelo impacto na agricultura, nas reservas florestais, ou por conta da dispersão de zoonoses, o controle do javali é uma pauta urgente. No entanto, especialistas indicam que o controle por meio da caça está longe de ser uma solução. É que tem que parar a caça já, por dois motivos. Caça a fauna nativa e acabam, ilegalmente ou criminosamente, soltando esses animais para perpetuar aquele cofre de armas que ele tem, aquele investimento em roupa camuflada, os cães têm colares com GPS, eles caçam com drones. Então a gente está criando um sistema que no minuto que a pessoa não tiver consciência, ela destrói a nossa fauna nativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto